E vamos começar o programa de hoje falando de um tema importantíssimo na vida de qualquer pessoa, que é a educação. Volta às aulas e fica aquele dilema, né? Para que escola que o meu filho vai, que metodologia ele deve aprender para realmente se posicionar como ser humano e também para aprender a lidar com as adversidades do mundo tão competitivo que nós vivemos. Eu vou conversar com a jornalista Lucide Miguel, que trabalha no terceiro setor, hoje coordena, preside o Instituto NOA, que faz parte de um projeto também chamado Escola do Bem. Que prazer receber você para falar de um tema tão pertinente que interessa a todos. Porque quando a gente vai falar de metodologia, o que a criança deve aprender em uma escola, a pergunta já é meio polêmica de cara. Tudo bem com você, Lucie? Dá um beijo aqui, querida. Como é que você está? Quanto tempo que eu não a vejo? Pois é. Muito obrigada, Alex, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E é mesmo um tema bastante polêmico, principalmente numa época de muitas mudanças. Mudanças comportamentais, inclusive. Sim, mudanças comportamentais, mudanças na economia, mudanças nos padrões de vida, nas preocupações que a gente tem que ter agora com o planeta, mudanças nas questões de sustentabilidade. E aí a gente percebe que educação é um tema que, pra muitas pessoas, ele parou no tempo. É isso que eu queria começar falando com você. Por que a gente insiste tanto tempo na mesmice e não temos uma mudança radical pra preparar o ser humano pra algo maior do que o próprio aprendizado, por exemplo, sobre a história ou a geografia? O que é que acontece com o mundo em relação à educação? Bom, eu acredito que é uma mudança muito difícil em relação à amplitude, né? É muito grande a rede de educação. E o que eu percebo é que as mudanças vêm ocorrendo, mudanças tecnológicas, principalmente, numa velocidade muito rápida. E a educação não consegue acompanhar essas mudanças. Então, como que você vai trabalhar as habilidades? Como que você vai desenvolver o conhecimento? O que é necessário pra uma criança, um jovem, pra que ele seja um profissional de sucesso? Então, é muito difícil na educação... Você precisa de um tempo pra preparar professores, pra preparar formas de ensino, não digo metodologias, mas como você vai passar esse conhecimento pras crianças, ou mesmo gerar, proporcionar nas crianças que eles desenvolvam esse conhecimento. Então, não é tão rápido quanto é a tecnologia. Pois é, essa questão da tecnologia. Hoje em dia, o aluno quer saber sobre quem fundou o Brasil. Pedro Alves Cabral, meu, você vai na internet e hoje você tem absolutamente tudo sobre história, sobre geografia, sobre qualquer assunto. Astronomia, astrologia, qualquer coisa, religião, enfim. Não estava na hora de colocar outros temas mais pertinentes, como comportamento humano, no lugar de certos ensinamentos na escola, pra preparar o ser humano pra ser algo melhor na vida? Sim, na verdade, o que precisa mudar é a forma, a formação do professor, né? Será que a gente precisa de um professor ou de um facilitador na sala de aula? Uma pessoa que... Se a gente tem todas as informações hoje nas redes, né? E a gente tem informações boas ou não, né? Informações falsas até. Então, você dá oportunidade pro aluno pesquisar, é uma forma dele aprender. Só que a gente precisa começar a pensar de uma forma disruptiva a educação. O professor, ele não tem mais aquele papel de amplo conhecedor do assunto, né? Ele que domina o assunto. Hoje ele tem que ter habilidades pra facilitar, pra levar o aluno a ter aquele conhecimento. Muitas vezes um aluno, ele acaba até questionando ou surpreendendo um professor com a experiência dele e com o conhecimento que ele adquire a partir da própria rede. Então, o professor acaba ficando em desvantagem perante ao aluno. Hoje a última palavra não é mais do professor, aquela coisa do ensinamento. Parece que o professor era o grande sábio na sala de aula. Hoje o grande sábio, na realidade, pra suas respostas são as redes sociais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá aí, o professor tem que ser um facilitador. Gostei da sua colocação. Metodologia, qual que é a mais aplicada no Brasil? E por que ela deve ser mudada, na sua opinião? Eu acho que a própria forma de método, né? Metodologia é algo padronizado. É bom e é ruim, né? A gente não pode também jogar isso numa fogueira, né? Mas o que precisa modificar aí é que você não pode mais ter um ensino padronizado, engessado, né? E não tem uma metodologia melhor ou pior, né? O que precisa mudar é a forma de aprendizagem. A forma que você conduz uma criança ou um adolescente a adquirir conhecimento. É isso que precisa ser mudado e é nisso que muitas pessoas estão trabalhando e muitos estudos estão sendo feitos pra que a gente tenha uma educação aí disruptiva. Tá. Cada filho tem um jeito, uma personalidade, é um signo, é um estilo, certo? É um comportamento dentro de casa que ele adquire ao longo dos primeiros passos, né? Como diz na antroposofia, né? Até os sete anos ele aprende as lições básicas da vida e assim vai de cada sete anos. É o ciclo da mudança comportamental do ser humano. Em que metodologia eu vou saber que é o ideal pro meu filho? Como eu descobri isso, Lucie? Ah, eu acho então que os pais, eles não têm que se apegar a isso, a metodologia. Primeiro, a gente tem que ver a questão de que a criança, ela vai sair da escola e ela vive em uma cidade, ela vive em um bairro, ela vive em um ambiente externo, né? E as crianças hoje, você vê muitos estudos que, muitos estudiosos, eles denominam como a criança enlatada, a criança emparedada. Nós pais nos preocupamos tanto com a segurança da criança que nós levamos a criança de carro pra escola. Quando eles chegam da escola, eles brincam fechados dentro de casa, ou dentro de um condomínio, ou dentro de uma tela. Isso é uma criança emparedada. O que a gente precisa caminhar, ou os pais precisam ter consciência, é de que a cidade, ela só fica segura quando as pessoas estão nas ruas. Então, os pais precisam começar a levar as crianças pra rua. O Vem Pra Rua deveria ser Vem Pra Rua, Vem Brincar na Rua. Não é só movimento político. Aí tá aí uma boa campanha, Vem Pra Rua Brincar. Olha que coisa interessante. Imagine só você convidar o seu filho a ir num parque, jogar uma bolinha de gude, fazer uma partida, uma disputa de peão. Tem um saquinho que jogava, você lembra disso? Como era o nome? Era Cinco Marias. Cinco Marias, é muito legal, né? Carteira tem carta, passo anel, lembra disso? Tantas brincadeiras interessantes que hoje, realmente, se você quer ver uma cidade insegura, é só observar a quantidade de condomínios, né? Bom, em Sorocaba, vamos pensar assim, então, que Sorocaba não é uma cidade segura, porque o que tem de condomínio aqui, mas se você for analisar, o que você tá dizendo é bem correto. Sim, se você começar, a cidade, ela fica insegura a partir do momento que ela fica deserta e murada. Sim, então, você começa a ampliar as desigualdades sociais, né? Porque as distâncias sociais ficam muito marcadas em cidades onde tem muitos condomínios ou muitos prédios fechados e as pessoas não participam da vida na cidade. Então, quando alguém me pergunta qual é a melhor escola pro meu filho, qual é o melhor método, se você começar ali na educação infantil, a melhor escola pro seu filho é aquela que tá bem pertinho da sua casa, que você pode levar caminhando, a criança explorando as ruas, explorando os ambientes, porque ela aprende nesse caminho. Fora que ela acorda também pra ir pra escola. Então, hoje a gente vê muito problema de déficit de atenção. É lógico, a criança vai pra escola dentro do carro dos pais, ela desce, ela chega dormindo, sonolenta, e ela não consegue aprender, porque ela não teve o tempo pra acordar. E muitos estudiosos defendem que quando a criança, ela já vai a pé pra escola, ela já vai percebendo os ambientes e interagindo com as pessoas, ela chega acordada, ela chega desperta. E aí ela tá pronta pra receber um aprendizado ou para desenvolver esse aprendizado. Também tem que perceber o seguinte, você vê se a criança, ela é mais adaptável pro período da tarde ou pro período da manhã. Mania dos pais acharem que a criança tem que ir cedo, porque aquela mente tem que acordar cedo pra acostumar, pra trabalhar. Para com isso, hein? Tira essa pobreza de dentro de você. Não tem nada. A criança tem que se adaptar ao momento melhor dela. Às vezes tem criança que o relógio biológico dela faz com que ela aprenda melhor à tarde do que pela manhã. Então a gente tem que entender esse lado também. Mas eu quero falar com você o seguinte, escolas existem muitas, qualidades são poucas. Escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, o que faz a base da formação da gente são os pais, os exemplos dos pais em casa. Porque escola é pra ensinar e educação é na casa. A gente aprende a ter caráter, personalidade, ter uma pessoa com uma visão de futuro relacionada ao exemplo dos próprios pais. Não vamos entrar nem nesse tema psicológico aí, porque senão a gente vai aprofundar muito. Mas hoje existem metodologias diferenciadas pra uma escola bilingue. Como é que a gente procede em relação a essas escolhas hoje, seja na pública ou na privada? Bom, é o que eu te falo, assim, o melhor método, cada família vai escolher a melhor escola pro seu filho. Dependendo dos seus valores familiares, muitas vezes é importante, assim, ao meu ver, uma escola que tem espaços verdes, espaços onde a criança possa correr e brincar, interagir com outros. É muito melhor você escolher pelos seus valores familiares e pela proximidade. Agora, a questão do bilinguismo, né, que é tão falado hoje que tá essa moda, né, essa onda de bilinguismo. O que eu vejo é que a criança, até os seis anos, ela tem uma facilidade muito grande pra adquirir o conhecimento, né. Então, eu não vejo nenhum problema da escola ser bilingue ou não bilingue. O que eu acredito é que você precisa ter um sistema ético de ensino. Dá um exemplo pra gente. Então, que as escolas, elas entreguem o que elas realmente estão prometendo, né. Muitas escolas se dizem bilingues. E bilingue, ela tem que ser, fazer tudo, todo o processo de aprendizagem, né, no segundo idioma, no terceiro. E não ter aulas de inglês, né. Então, muitas escolas têm uma aula duas vezes por semana e tal, e elas colocam que elas têm um sistema bilingue. E isso é uma enganação. Então, é aí que eu falo que é preciso ter ética. Então, quando você... E também muitas escolas, os pais, eles não conhecem os métodos, né. Então, essa questão de método socioconstrutivista e construtivista e tal. Muitas vezes as escolas falam e a gente fica boiando. A gente, como família, acaba boiando, porque a gente não é especialista nisso, né. E aí que eu falo que tem que ser ético. O que você promete, você tem que entregar. Estamos bem de escola pública no estado de São Paulo? Olha, a gente tem de tudo. Nós temos... Mas a metodologia não é a mesma? Não. A municipal muda da estadual, eu sei. Mas a estadual não é igual no estado inteiro? O que a gente consegue colocar como um parâmetro igual para todo mundo é ainda essa forma de educar. Do professor, detentor do conhecimento, ele na frente, os alunos sentados ali, passivos, aprendendo e sem a forma de ser avaliados. Isso é igual. Agora, a metodologia muda, claro, de cidade para cidade, no municipal e do estadual. Tem a diretoria de ensino regional que coordena o que ela quer. Vamos falar da Escola do Bem? A Escola do Bem é um projeto que vem do Instituto NOA, que ela fundou há muito tempo. Olha que trabalho lindo da Lucie. A Lucie é jornalista, já teve uma revista, mostra a capa da revista dela, que ela é uma revista chamada Na Mochila, que circulou há muito tempo em Sorocaba, que tem muito conceito aqui na cidade. Hoje ela está morando em São Paulo, capital, mas está com o projeto Invento em Poupa em São Paulo. Qual é a proposta do projeto Escola do Bem? O Escolas do Bem, ele tem como proposta, ele nasce da necessidade de desenvolver habilidades habilidades que não são trabalhadas dentro da escola. Então, habilidades como solidariedade, respeito, empatia, ajuda ao próximo, cuidar do planeta. São habilidades que a gente desenvolve no programa Escolas do Bem por meio de campanhas solidárias e é muito diferente de filantropia. A gente trabalha a responsabilidade social. E começamos ampliando o conhecimento dos adultos, que são os pais e os educadores, dentro de uma proposta do desenvolvimento da criança durante a primeira infância. O que a gente percebe é que a dificuldade que os adultos têm em cuidar de uma criança nessa fase da vida e do desconhecimento de que essa é a fase mais importante. Então, você também é pai, como eu, e quanto a gente sofreu, né, nesses primeiros anos de vida dos nossos filhos com a desinformação. Embora você tenha muita informação na internet, nós, como famílias, nós vamos reproduzindo padrões de educação e de comportamentos com os nossos filhos, do que nós tivemos nos nossos pais. Ela só aprende com amor, ela tem que estar feliz para aprender. E se ela está sofrendo, ela não vai aprender. Bom, fica aí dado o recado para você, só para entender um pouquinho sobre metodologia de ensino no Brasil, e principalmente no interior de São Paulo. Lembrando que o grande sucesso está dentro de você, a escola é a base, mas você é que faz, ela dá a estrutura, o alicerce, mas você é que constrói o seu prédio, a sua casa, a sua vida. Portanto, tenha certeza que você pode tudo sim, através de uma educação, seja ela boa ou até ruim. Mas se você tem a capacidade de fazer acontecer, você pode ter certeza que você vai chegar aonde você quiser. Eu estudei em escola pública, a Lucie estudei em escola pública e conheço um monte de gente que está super bem. Aliás, eu digo o seguinte, as pessoas que são mais lutadas no início da vida, que são as mais vencedoras no final da vida, porque, afinal, elas têm habilidade para lidar com frustrações, entendem o momento de dificuldade e, em cima disso, ela tem um aprendizado e, em cima do aprendizado, vem o sucesso. Um prazer imenso. Obrigada. Seja muito feliz. Obrigada. Nós dois de rosinhas hoje. Nós dois de rosa. Você está linda de rosa. Você também. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Obrigada.